A CIDADE NO BRASIL Brincavamos os dois a cair nos braços um do outro, como faziam as atrizes nos filmes com Marlon Brando. E depois suspirávamos e ríamos sem saber que habituávamos o coração à dor. Queríamos o amor um pelo outro, sem hesitações, como se a desgraça nos servisse bem e a ver filmes, achávamos que o peito era todo em movimento e não sabíamos que a vida podia parar um dia. Eu ainda te disse que me doíam os braços e que, mesmo sendo rapaz, o cansaço chegava e instalava-se no meu poço de medo. Tu rias e caías uma e outra vez, à espera de acreditares apenas no que fosse mais imediato. Quando os filmes acabavam, quando percebíamos que o mundo era feito de distância e tanto tempo vazio, tu ficavas muito feminina e abandonada. E eu sofria mais ainda com isso. E estavas tão diferente de mim, como se já tivesses partido. E eu fosse apenas um lugar esquecido, sem significado maior no teu caminho. Tu dizias que se morressemos juntos, entrariam-me juntos no paraíso. E querias culpar-me por ser triste de outro modo, um modo mais perene, lento, covarde. Eu amava-te e julgava bem que amar era afeiçoar o corpo ao perigo. Caía eu nos teus braços, fazias um bigode no teu rosto como se fosses o mar lombrando. Eu que te descobria como se descobrem fantasias no inferno. Não queria ser beijado pelo mar lombrando e entrava numa combustão modesta que, às batidas do meu coração, iluminava o meu rosto como lâmpada, falhando. A minha mãe dizia-me, Vá, Alter, tem cuidado, não brinques assim, vais partir uma perna, vais partir a cabeça, vais partir o coração. E estava certa. Era tudo verdade. Explicou ao Crisóstomo que, a um dado momento, era preciso amar sem olhar a quem. Quando se espera uma vida inteira, perdem-se as exigências e tudo se torna muito geral. Pouco importam os pormenores, dizia ela. Cria-se uma urgência no corpo e passamos a ser apenas uma oferta. Uma porção generosa de gente e depositamos-nos à sorte ou ao azar para que nos levem, nos queiram, por bem ou por mal, e nos deem uso. A Isaura explicou ao Crisóstomo que se sentia assim, urgente. Depois disse-lhe que a Maria morrera. Depois disse-lhe que se sentia sozinha no mundo. O Crisóstomo beijou-a. Beijou a mulher que fora do Homem Maricas e disse que a amava. Talvez ainda não fosse o dobro de um homem, mas era já, sem dúvida, muito mais do que o homem inteiro. Podia muito mais que um homem inteiro. Podia muito mais. Disse-lhe, havemos de compor as coisas. Também eu percebi essa urgência, mas não quero uma mulher qualquer. Alguém é o acaso que me leve e me use. Quero-te a ti. Quero a mulher que fala sozinha com a areia e o mar. A que veio ao meu encontro exato. A Isaura sentiu que estava triste e feliz ao mesmo tempo. Ela perguntou. Podes repetir? E ele disse. Amo-te, Isaura. Subitamente, metade das coisas pareciam compostas. Uma mulher sentia uma dor no peito que julgava certo lhe ficar ali por amor. Era uma dor em espiral que lhe subia e descia o interior do seio esquerdo como se fosse um animal. Contava às amigas o seu drama e quando lhe faltava o homem por quem se prendera. Mas ninguém acudia de salvação. Um dia, nua, diante de espanto, reparou-o num pequeno buraco que se abria exatamente na extremidade da dor. Pôde reparar também que esta não mais a escavava por dentro. Apenas lhe trazia o vazio. Como se o amor tivesse passado e aquele homem fosse, enfim, uma saudade menor. Expôs às amigas tal buraco. Coisa pequena que se abrira ali e quase parecia fechar-se. Fizeram brincadeiras sobre o tempo e felizes acharam que o mal passara. No entanto, entre as mulheres, uma ergueu-se e pousou as mãos no seio estranho da amiga. Voltou a sentar-se, já súbito o silêncio se fizera pelo seu gesto, e disse. Vi um grilo passar lambuzado de sangue. Cantava torpe. Não parecia coisa de amores. Seria seis anos quando à porta do mini-mercado uma senhora veio perguntar-me de que cor era eu por dentro. Nunca me passara pela cabeça pensar em mim por dentro. Seria sem luz, às escuras, de cor nenhuma. via-me por fora e estava explicado o bastante. Assim, a queima-roupa disse que devia ser vermelho se fosse aberto com facas por causa do sangue que andava por todo o lado debaixo da pele. A mulher explicou-me que em África as pessoas comiam terra e ficavam escuras por isso. Depois, beliscou-me o braço. Eu gritei pelo Renatinho e a Dona Anitta veio cá fora ver o que se passava. Mas a outra já ia no portão, estúpida e covarde. Perguntei se era verdade que comer terra mudava a cor de dentro das pessoas e se era necessário haver cor por dentro das pessoas porque não tinha entendido nada da conversa. Soara pouco útil, de utilidade e razão nenhumas. E a Dona Anitta, com aquela pergunta, também não entendeu e apenas sorriu. E a Dona Anitta,